Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui do que está acontecendo no evento IT Forum Expo. Estamos, além de membros, contamos com a presença dos nossos expertos, Luiz Fischer, se você não lembra, ele foi o nosso especialista com o tema de RFID no congresso realizado em 2017. E como é que está, Fischer? Conta pra gente o que você está achando do evento. Então, eu acho que está sendo um evento muito bom para tangibilizar, transformar o conceito da IoT e mostrar realmente as aplicações. Então, tem excelentes exemplos aqui de várias soluções usando a IoT, desde sensores, rastreamento e outras aplicações. É, aqui é um evento com o público profissional de TI e nós, do Tudo Sobre a IoT, estamos com esse tema. Então, as soluções citadas pelo Fischer são as vivências que quem está aqui na feira tem a oportunidade de ver com os nossos membros. Para quem não sabe, o Fischer tem atuado como consultor e apoiado empresas a crescerem. Me conta como é que está esse trabalho, o que as empresas têm procurado, o que elas têm perguntado sobre o sistema de internet das coisas. Eles perguntam, eles falam de inovação, como é que está isso? Então, eu acho que tem um grande interesse por IoT. É um termo do momento. Agora, acho que o que as empresas têm questionado de uma maneira geral é de que forma eu posso usar essa tecnologia para melhorar o meu negócio. Então, realmente, é conceituar, é usar o conceito de IoT para os mais variados segmentos. Então, nós temos, por exemplo, empresas de logística buscando melhorias de processos usando o IoT. Usando, por exemplo, inventário de ativos com RFID. Tem empresas de call center buscando também no IoT, já na área de virtualização de processos usando inteligência artificial. Então, eu acho que é uma gama enorme de exemplos. Eu acho que é por isso que o IoT está entrando em vários eventos. Então, apareceu em eventos para o transporte, em eventos de telecomunicações, em eventos de IT. E os mais variados é a internet das coisas participando como ferramenta de melhoria para cada um dos segmentos hoje de mercado. Que maravilha! O Fischer, para quem não sabe, ele tem um histórico como executivo, Latam. Já trabalhou em grandes empresas, em multinacionais. Então, é uma honra ter ele aqui com a gente. Ele faz parte da nossa equipe de experts. E eu tive a presença de ver alguns amigos dele chegando e perguntando qual a visão dele de mercado. Então, Eliel, você é uma referência. Obrigada por apoiar o nosso espaço do Tudo Sobre IoT. E, pessoal, esteja próximo de nós. A gente tem misturado muito o mercado e estamos para apoiar as empresas. Obrigado! Obrigado! Obrigado!